Estão jogando dinheiro aqui pro alto, velho, pra aqui, velho Cinquenta, cem reais, sai, estressa Sai que é meu Sem conto, caralho, quem foi que jogou, velho? Olha, minha cinquenta Cadê, velho? Desgrava pra qualquer dinheiro, meu irmão A barra toda pegando dinheiro Ó, pra aqui Vai, todo mundo na barra, jogaram dinheiro pra cima aqui Vem Peguei cinquenta conto, velho Ó, velho, o cara pegou o senha ali, ó Vai lá, vai lá, vai lá Caralho, maluco Quem aqui não quer? Ó o senha ali, ó Ó o senha aqui, ó Ó, velho, quem foi que jogou aí, velho, no monte de passeio Ó, aqui Olha o tumulto que fez aqui Olha o tumulto que fez aqui Até o... Rapaz Qual foi a tinta? Você pegou conta? Pegou conta? Pegou conta? Pegou, pegou o fio que eu tô aqui na mão Olha, sem conta Dizem... Meu irmão Jogaram dinheiro pra cima aqui Um bocado de dinheiro, velho Investe, jogaram dinheiro pra porra pra cima aqui, velho Mostra tudo ao vivo aqui Ao vivo não, mas tá gravado Ô, velho, na moral Tem cem conto aqui em cima, ó Ah, copa aí, velho Quer gente, meu irmão? Ó, pra lá Eu tô parando ali Passando o meu vídeo Eu dou nada a porra do dinheiro Dinheiro Eu tenho certeza que foi alguma mulher Que brigou com o cara E jogou dinheiro daí de cima Desceu Mais de dez mil aí Jogaram dinheiro pra cima aqui, velho Foi Ó, pra aí Pera aí, pera aí, pera aí Ô, coisinha, vem cá Ei Ó, pra aí Foi pra mais de dez mil que jogaram Mostra aí, mostra aí, mostra aí Rapaz Para a mão Jogaram Ó, mais cem ali Uma cem ali Uma cem, mais cem O cara pegou no prédio lá Se armou Se armou Caiu lá Ô, pegava pra cá Ó, vai pra onde foi, velho Rapaz Todo mundo aqui Não é dizer Ah, só tem favelado pegando dinheiro Negativo Ó, minha pegada ali também Que é todo mundo pegando dinheiro Desviramos pra mim Prédio, ó Que sei lá Eu acho Olha, eu tenho certeza Que foi alguma mulher Que brigou com o cara E jogou dinheiro daí de cima Desceu Mais de dez mil aí Jogaram dinheiro pra cima aqui, velho Foi Eu tenho certeza Que faz parte do dinheiro de Geddel Eu não sou baú Joga mais Que eu tô aqui Pivete Quando os polícias falaram Tão jogando dinheiro pra cima Eu Falando Eu como, rapaz Quando eu Pararam ali sentado Aí tá o polícia É dinheiro Quando eu leio de Geddel Eu quase desgravo Para assinar Até papel Ou não Essa era eu, rapaz Cinquenta contas Pegou cem, velho A mulher pegou Mais de mil contas ali, velho Foi pra mais de dez mil Que jogou aí, velho Tenho certeza Que o cara brigou com a mulher E meteu dinheiro A mulher e meteu todo o dinheiro Pra uma janela Isso é arte de mulher, rapaz Tô brincando Pelo amor de Deus Mas, gente Foi muito dinheiro, cara Muito dinheiro, muito dinheiro Velho Foi pra mais de dez mil Que jogaram aqui, velho Tanta gente pegando dinheiro Pra caramba, velho Ó, ainda tá ali Ainda pra lá, velho Gente, passou Todos pararam ali Sentados no carro Tão polícia Isso tudo é dinheiro Ah, eu como dinheiro, rapaz Dinheiro passou Aparecendo papel, velho Papel é mais dinheiro Tão jogando mais, velho Ó, 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 rapaz Todo mundo querendo dinheiro Rapaz Ei, irmão Joga aqui agora, rapaz O que, rapaz Quero bater minha meta aqui Pegando dinheiro voando A gente tá aqui escoltando Pra ver se não cai mais Alan, vale lembrar Que antes de cair dinheiro A gente já tinha pedido Alpito isso aqui, né, Alan É bom falar, né Ah, pegou dinheiro Imagina Que pegasse mesmo Mas, Alan, foi o único Foi tirado Galera Ele foi pegar dinheiro Ao invés de ele pegar dinheiro Ele ficou filmando Ele foi pegar Ó, ele foi filmar O pessoal pegando Pagar, falando Opa aí, ó Todo mundo pegando dinheiro Veio cem reais Que aí perdeu Todo mundo foi Galera Ele foi pegar dinheiro Ao invés de ele pegar dinheiro Ele ficou filmando Ele foi pegar Ó, ele foi filmar O pessoal pegando Pagar, falando Opa aí, ó Todo mundo pegando dinheiro Veio cem reais Que aí perdeu Todo mundo foi pra cima dele Derrubou o celular e perdeu o celular O Alan Gil vai ver, vai dar risada Esse socado de Chumajota Olha meu amor Eu acho que a pessoa que ganhou na Mega Sena Tá aqui na barra E tá jogando dinheiro pra cima Acabei de pegar mais cem reais Eu não saio daqui Veio todo mundo pra cima de mim Pera aí, desgrava Eu acho que a pessoa que ganhou na Mega Sena Tá nesse prédio, né Ou a pessoa que ganhou na Mega Sena Vai nesse prédio Alguém que roubou algum banco Tá aí O que o cem foi pra quê? Pra você, meu Veio na minha direita Ah, bota aqui para de bobeira Eu vi o dinheiro fuando Todo mundo atrapalhou Qual foi? Vete, na moral Vamos jogar mais O maluco levou bagulho ali, velho Foi mais de dez mil, né Vem, velho Vem, vem aí O céu, todo branco de dinheiro A mulher Que faça, tá verdadeiraço Olha, a mulher pegou tia cinquenta, velho Porra, batendo Vem, na moral Se não foi alguém que ganhou na Mega Sena Jogando dinheiro Ganhou aí, é Com certeza foi uma briga de marido Não é possível Você falou que ele pegou quanto? Só pegou oitocentos Só pegou oitocentos E eu com minha cara de idiota Com o celular na mão Fazendo stories Só peguei cinquenta A mulher também pegou oitocentos A mulher também pegou oitocentos Ela merecia Ela merecia O céu tava todo branco Aqui, eu com o celular na mão Gravando stories Vacilou A mulher até pega uns quentos contos Brincando aí Só o quê? Pegou oitocentos A outra ali Você viu ali em cima Em cima daquilo ali Caiu Caiu ali Eu contei ele catando Dezesseis cédulas Dezesseis Eu perdi as contas Imagina quantas não tem Só cem e cinquenta as notas Isso é maluco É muito Coisas que se a gente contar As pessoas não acreditam Foi bom que eu registrei Quem não acreditou Que vote Que vai ver lá atrás Dinheiro voando Aí a pessoa fala Você acha que dinheiro cai do céu? Hoje eu tive a completamente certeza De que dinheiro cai do céu mesmo E não foi dinheiro pouco não Posso morrer feliz Foi dinheiro muito Cretado Rapaz, surreal Vou pegar minha dinamicazinha agora Quando mamãe falar Dinheiro cai do céu Fala ela que cai Porque cai mesmo Vou bater minha meta agora No aplicativo Fiquei voando Já bati